Música A conexão crona dessa semana é essa assistência aqui do Keké Passe com o Keké, linda devolução por cima! Olha isso, uma aula de pivô Pisou, ajeitadinha e tome, faz meu filho Piança levantada com a parte de fora do pé, na medida do Gabriel Darissi mandar pro gol Muita qualidade hein Keké? Keké é um pivô diferenciado, olha a qualidade do Keké E além dessa conexão, Keké também fez o gol que decretou o empate Dois pra Sueva, dois pro Pato, pelo Grupo C da LNF 2020 Música 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 Música